Próximo jogo é Escolinha Improvável e todo mundo joga! O Elidio, quem vai inventar, são vocês! Pera lá, calma, calma, eu gostei de Teletub. E esse Teletub tem um sonho de vida. Qual é o sonho de vida desse Teletub? Ganhar na Telecena! Isso mesmo! Libera lá o Andy, por favor! E a Escolinha Improvável começa agora! Bom dia, Clássico, como foi o final de semana? Bom dia! Bom dia! Tchau! Vamos começar fazendo uma chamada oral. Primeiro, três! Eu sou o Baal! E de hora em hora eu tenho uma felicidade parcial! Qual é o nome desse esportista brasileiro que faleceu em 1994? Sena! Muito bem! Sena! Sena! Eu fiquei sabendo pela morte do Sena pela televisão! Professor, estou trocando a pedia das leis! Como o senhor? Tudo bem! Se acertou um pouco o nome, ganhou dez! Dez! Não tenho dez! Aaaaaah! 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 Se o Andy acertar, vocês aplaudem o Andy... Bom... E o Elidio... Aaaaaah! Ele é o Teletub Lombardi, é isso? Ele anuncia a Telecena... Aaaaaah! Vou pedir agora a ajuda de alguém da plateia pra darmos início ao primeiro jogo. Eu vou pedir pra... Luísa! É bem simples, eu vou pedir pro Daniel Taussi, que é o nosso músico, ele vai tocar alguma coisinha enquanto você fecha o olho, tá? Enquanto você ouve a música que ele toca, eu vou te perguntar depois qual a primeira coisa que você lembrou. E pode ser qualquer coisa, tá bom? Então fecha o olho, por favor, música para Luísa. Luísa, o que foi que essa música te lembrou? Turma da Mônica. Turma da Mônica. Muito obrigado, Luísa. Maurício fica devendo uma pra gente, Turma da Mônica é o tema do Frases e começa agora! Eu acho que eu deixei o meu coelhinho aqui! A Mônica nunca vai descobrir nada! Eu vou colocar o coelhinho dela num foguete pra lua e vou ser o dono da lua! Será que aquele menino chato do Cernolinha tá aprontando mais uma? Pedra! Cernolinha! Ah! Força! Cernolinha! Não! Eu! 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 O quê? É que você está dando... Olha uma tilápia! Cernolinha! O meu plano está dando-se alto! Ah! Meu Deus! Com esse cheiro de peixe eu não consigo me concentrar em nada! Ah! Será que eu vou desmaiar? Será que eu finalmente peguei alguém na balada? Ai! Você sabe do que eu tô falando, Cebolinha? Eu não ligo! Eu não ligo! Você sabe! Eu não ligo! Aí a gente só vai se beijar quando for mangá! Só quando a gente for mangá? É! Tchum! 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 Pronto! Só... Ah! Só um pouquinho! Tchum! Agora eu me mangazei! Mônica, agora que a gente se mangazou e... Sim! E eu falo certo agora as palavras... E eu sou gata! Eu sou linda! Acho que eu usei aparelho! Mônica, quando eu roubava o seu coelho, na verdade, o que eu queria era que... Os limões do Haiti não têm casca! Agora que ele ficou adolescente, ele fala tanta coisa inteligente! Os limões do Haiti não têm casca, neném, porque eles passaram por uma situação difícil! Os limões são todos verdes! Verdes! Você ouviu o que eu disse? Ah! Chega de conversa, Cebolinha! Porque eu... Eu... Mas isso é mais fraco que coisa de frango! Não tem nada disso não! Escolinha Improvável e todo mundo joga, todo mundo de pé... Evandro, você vai ser um transformer ecológico! E a Escolinha Improvável começa agora! Bom dia, sala! Número 2! Sim! Pode perguntar! Acho ótimo que pergunte! Você me fala um tema! Eu protejo o ecossistema! Daqui de onde eu tô vendo ele funciona a gás! Eu vou repetir a pergunta... Porque eu tô conseguindo nem pensar direito! Ok, pergunte! Quais as cidades japonesas, infelizmente, foram mundialmente conhecidas por causa do ataque da bomba atômica? A cidade não importa! O que importa é o que ficou depois dela, a destruição! E isso eu não suporto! Todas aquelas terras devastadas... Oh, meu Deus! Não tenho Deus! Eu aprendi isso aqui na terra com os seres humanos fracos! Pode sentar, toma um zero! Pode sentar! Ou fica aí! Eu tomo zero! Mas zero deveria tomar quem não cuida do planeta! Tchu-tum! 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 Andy! Andy, eu quero que você olhe pros seus três alunos e, por favor, me diga quem eles são! O Evandro é um transformer eco-chato! Ah, ok! Serve, serve! Não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir o vídeo e mandar ele pros seus amigos, que isso vai ajudar demais! Beleza? Bom, era isso e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!